Não há questão fechada, os senadores votarão individualmente. Eu voto pela derrubada do veto. Eu creio que se o governo não tem condições de pagar salários adequados, justos aos seus servidores, deve reduzir o tamanho da máquina, cortar despesas para poder saudar os seus compromissos com os servidores. Imagino que haverá dificuldade de se alcançar o quórum. O governo trabalha para esvaziar a sessão. E, evidentemente, em que pese a crise política, o governo ainda tem grande força e predominância sobre o Congresso Nacional.